O que é que está acontecendo? Guarda, vou apresentar, vou olhar a direita, vou. Guarda e comando geral da polícia militar do centro do Rio Grande do Norte. Bom dia! Bom dia, senhor de everything! Boa, eu! Muito bom, pai. Muito bom agora. Muito bom agora, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.